Atenção, muita atenção, fique ligado, essas ofertas são para toda a rede de lojas que eles. Investigue comigo e comprove, só preços baixos mesmo, hein? Cama tubular para casal 79 à vista, rack para TV e vídeo 98, lava-roupas 169, kit para cozinha com cristaleira 128, estante para TV e vídeo 128, este roupeiro 4 portas 368 à vista, mesa retangular 158, aspirador de pó e água 165. Conjunto estofados 268, roupeiro 6 portas 228, escrivaninha com cadeira 158 à vista ou tudo pelo crediário próprio, concorra aos golaços e atenção, é só até sábado. Pegue o panfleto específico da Operação 190 em qualquer loja que eles, a segurança de preços baixos com prêmios.